Gente, as meninas do condomínio estão me seguindo. Ai, menina, me solta! Milena! Abre, Milena! Que foi, Mano Maia? Abre a porta! Estou indo, calma! O que aconteceu? Gente, a gente já veio aqui pra cozinha. Eu estava fazendo os ovos, a Mano Maia acabou de chegar. E daí ela veio me falar que as garotas do condomínio perseguiram ela. Mas eu explico que foi direito, Mano Maia, pelo amor de Deus. Eu estava andando assim, e do nada ela já estava, tipo assim, sabe naquela rua de cima? Eu estava assim, na portaria, eu já estava entrando no portão, só que elas já estavam lá. E aí elas me viram. Na hora que elas me viram, eu ia voltando pra elas. E que portaria? O da portaria aqui do condomínio? Você já estava voltando pra casa? Eu já estava indo pra casa, né? Aí eu estava andando, e aí eu vi elas, aí elas olhando pra mim, aí eu olhei pra elas, comecei a andar, né? Aí eu ignorei. Só que elas começaram a andar atrás de mim. E aí eu comecei a correr, elas começaram a correr atrás de mim. E aí na hora que eu fui na casa, elas pegaram meu braço e começaram a me segurar. E olha só, está muito vermelho. O que é isso aqui no seu braço? Delas me segurando. O que é isso aqui no seu braço? Está mal marcando. Mas, Mano Maia, você não fez nada? Eu não consegui bater nelas. Mas, Mano Maia, você está bem? Mano, e elas me deram... Caramba, gente, olha isso aqui. Mano, eu juro que está doendo muito. Mas elas fizeram só todas, não te falaram, tipo assim, não te falaram nada, não gritaram com você, não brigaram com você, só simplesmente chegou e puxou o seu braço? E isso aí que sua boca está vermelha, deixa eu ver. Nossa. Deixa eu ver. A Mano Maia, está sangrando a sua gengiva, está roxa. Gente, eu não sei se está dando pra... Não, deixa eu ver isso aqui direito, Ana, deixa eu ver. E agora? Mas, Mano Maia, a sua gengiva está toda roxa. Ai, e agora? Galerinha, vocês estão vendo isso aqui? Olha isso aqui. Não, deixa eu ver isso aqui direito. Olha só que está tudo roxo. Mas, Mano Maia, a gente vai ter que mandar pra Mano Maia, hein? Mano, eu vou lá atrás dessas meninas. Eu vou lá atrás delas. Elas... Mano, Mano Maia, eu vou lá atrás delas. Elas não podem chegar e fazer isso com você, não. Está errado, mano. Está errado chegar na pessoa e bater à toa, ainda mais sem falar nada? Eu vou lá atrás delas. Agora elas vão ver. Eu vou lá atrás delas, agora elas vão ver. Você não vai ver, eu não sei. Mas, Mano Maia, eu não sei o que vai acontecer, mas isso aqui não pode ficar assim, não. Eu vou lá cobrar do que elas fizeram com você. Porque eu também não vou deixar barato, não. As meninas te viram do nada, sem motivo nenhum. A vida inteira elas pegam o nosso pé, desde quando a gente se mudou pra cá. Aí quando a gente acha que elas se mudaram e que estava bom... Porque era isso, galerinha. Elas pegavam o nosso pé, tipo assim, praticamente o tempo inteiro que a gente morou aqui. Sabe? Quem acompanha o canal sabe. E agora, tipo assim, elas voltaram e ainda ficarem com essa picunha desnecessária. Que até hoje eu não sei por que elas vêm. Fica brigando com a gente, grita com a gente e caça confusão com a gente. E de novo elas aparecerem. Porque só ter aparecido na Pásco e ter estragado estava tudo certo. Porque elas vieram aqui, agora elas de novo aqui. Deixa eu ver isso aqui direito. Deixa eu ver. A mamãe, ela tá roxa. Eu sei, acho que eu vou ter que ir com o médico. E se der algum problema, mano? Tá muito roxo, caramba. Tô com medo, eu perdi meu dedo. Vamos lá brigar com elas, vem aqui. Vamos limpar isso aqui primeiro. Tá. Eu acho que vai ter que cuidar disso aqui primeiro. Mas eu vou lá nelas. Olha isso aqui, mano. Tá muito roxo. Mano, o seu braço tá roxo, sua regiva tá roxa. Olha lá, mamãe. Elas não podem fazer isso por um motivo desnecessário, gente. Mano, tá muito vermelha. Mano, bora resolver isso, mamãe. A gente subiu aqui pra cima, pra mamãe pelo menos lavar a boca dela. Porque, como eu disse pra vocês, eu vou lá, eu vou atrás dessas garotas do condomínio. Porque não vai ficar barato. Olha só o que elas acabaram de fazer com a minha irmã, sabe? Isso é gredo muito. Mamãe, lava a boca. Olha só. Lava a boca. Tá roxo, lava a boca. Mano, tá doendo muito? Olha isso. Tá doendo muito? Olha aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver isso aqui melhor. Calma. Tá roxo. Tá muito roxo a sua gengiva. Machucou muito a sua gengiva. Olha aqui. E ainda parece que não tem muito sangue aqui ainda. Mano, é porque machucou a sua gengiva. Machucou lá dentro. Caramba, meu. Gente, vocês não estão entendendo o quanto eu tô brava. Mano, vocês não estão entendendo. De verdade. Cara. Mano, isso não vai ficar assim. Eu vou atrás delas. Eu vou atrás delas. Eu vou brigar com elas. Nem que eu tenha que bater nelas, gente. De verdade, sabe? Eu não faço esse tipo de coisa. Eu não sou assim. Sabe? Nunca foi assim. Eu só sou realmente. Eu sou mais brava que a Mano Maia. Querendo ou não. Tipo assim, eu fico mais brava. Fico mais preocupada. Mano, o quinto roxo. Eu fico mais brava. Eu fico mais preocupada. Mas olha só isso aqui. Vocês não estão entendendo que acabou de deixar a boca da minha irmã roxa. Puxou a minha irmã pelo braço. Sem ter motivo nenhum. Eu vou atrás dessas meninas agora, mano. E nem que eu tenha que procurar algum domínio inteiro. Sabe? Eu vou atrás delas. Mano, eu vou tirar satisfação. Porque não é possível. Tá vendo sangrar. Mano Maia, talvez eu tenha que ir no médico. De verdade. Talvez eu tenha que ir no médico. Será? Mano Maia, é real. Talvez eu tenha que ir no médico. Porque tá... Tô com medo de não ter que tirar o dente. Deixa eu ver. É porque tá roxo. Se fosse só sangue. Mas não é só sangue. Tá roxo. Mano, e agora? Vamos lá. Vamos lá. Trânsito, as meninas. Quando eu me lavo a boca. Malei. Vamos lá. Agora eu não tenho o que fazer, mano. É ir atrás delas. É tirar satisfação. Eu vou lá brigar com elas. Mas eu não sei o que eu vou fazer. Mas isso não vai ficar assim. E depois a gente vê se a gente vai no médico, tá? Tá. Vamos. Eu não quero ir. Mano Maia, vamos. Por favor, cara. Eu não vou deixar assim. Você viu que elas acabaram de fazer com você, mano? Eu não posso deixar assim. Eu vou te proteger, tá? Eu tô com você. Porque você tava sozinha também. Mano, eu não devia ter deixado você sozinha, Mano Maia. Mas como que a gente ia saber que... Mano Maia, mas eu não devia ter deixado você sozinha. Olha só. Você nunca mais vai sair sozinha sem mim. Ainda mais nesse condomínio, tá? A gente nunca mais vai andar sozinha. Eu tô vendo. Vamos procurar ali. Vamos procurar ali. Sabe, mano? Depois eu tô correndo pra minha casa, eu não consegui ver se elas continuaram ou se elas ficaram paradas pra cá. Mas eu tenho certeza que eu acho que elas foram pra lá. De verdade, a gente não vai sair mais sozinha. Eu tô falando sério. Tá. Ai, mano, que ódio, sabe? De verdade, Mano Maia. Eu tô muito brava, Mano. Caramba. Galerinha, vocês não tão entendendo. Eu tô muito brava, cara. Eu tô com muito medo de eu ter sido incidente. Mano, sabe? Como é que... Mano, de verdade. Falta muito Deus, sabe? Na vida dessas duas meninas, dessas garotas do condomínio. Falta muito Deus na vida delas. Porque, Mano, como é que alguém é capaz de pegar, tipo assim, de perseguir a gente... Mano, eu nunca vi nada com elas. Como é que a senhora, Mano, é capaz de perseguir a gente, de correr atrás da gente, sabe? De bater na gente sem motivo nenhum. Vamos pro outro lado. Não tá aí, né? Mano, elas não tão... Será que elas desceram aqui? Gente, Mano, não dá pra entender. Vocês não tão entendendo. Mano, eu tô muito frustrada. Tipo assim, é impossível entender. Como é que duas meninas... Querendo ou não, mais ou menos na sua faixa etária, duas meninas. Sem motivo nenhum. Sem raiva nenhuma. Sem a gente nunca ter feito nada pra elas. Mano, e agora? Vira. Persegue a gente. Bate na gente. Inferniza a nossa vida por nada. Porque é real, gente, a gente nunca sabe o motivo desde o início. Desde quando elas começaram a perseguir a gente, a gente nunca sabe o motivo. Será que é porque a gente se mudou pra essa casa? Mas que mal tem? A gente só tá vivendo a nossa vida e a gente só quis morar nessa casa. A gente se mudou e tá vivendo a nossa vida. Mano, não faz sentido. A gente vai deixar elas, mas esse condomínio é grande. Não faz sentido, sabe, gente? Faltar amor com o próximo. Cadê o respeito? Cadê o amor com o próximo? Tipo assim, a gente nunca fez nada pra elas. Pra elas chegarem e fazerem uma coisa dessas com a gente. Na verdade, deve faltar muito Deus no coração delas. Eu acho que parou de sangrar. Calma, vamos pensar direito. Você tava ali na portaria? Tava. E aí eu comecei a andar, só que elas estavam ali, olha, bem paradinhas ali, olha. Aonde que elas foram paradas? Ela estava meio de ali, olha, não sei se ela tem alguma coisa. Será que elas moram na casa? Não, elas se mudaram, né? É, então. Já moram alguém lá. Mas tem tipo assim, umas crianças que moram ali. Será que ela é prima? Sei lá, prima. Deve alguma coisa assim. Deve ser, sei lá, alguma coisa da família. Tipo, ó, elas estavam bem aqui, olha, paradas aí, sentadas no asfalto. E aí eu passei. Você tá vendo elas? Você tá vendo elas? Elas não tão assim. Será que é prima? Será que é? Eu vou lá embaixo na porta delas. Você é doida? E se for ali? Mas e se não for? Eu vou ali. Não, Mi, vem aqui. Mano, Maia, mas e se for aqui? E se elas morarem aqui, cara? Elas vão embora, elas foram embora. Elas se mudaram. Elas já estão morando em casa. Não, mas morar aqui, eu falo, é tipo assim, e se elas estiverem ali? E se elas estiverem ficando ali? Ficando ali que eu digo, tipo assim, tem algum parente ali? Estão ficando ali? Porque foi isso que aconteceu. Na Páscoa elas provavelmente vieram porque tinha algum parente aqui. Será que elas... Mano, mas e se elas estiverem indo embora? E se elas estiverem fugindo do condomínio? Mano, a gente vai ter que procurar bem melhor isso. Mano, isso... Ai, de verdade, sabe? Ai, mano, Maia, eu tô muito nervosa. Que ódio, mano. Eu vou começar a gritar elas aqui, de verdade, de propósito. Só pra causar confusão com elas e elas virem até aqui, não é possível. Mano, é impossível a gente achar elas. O que você acha que elas fizeram? Você acha que elas foram embora? Ou, tipo assim, você acha que elas entraram pra casa de onde elas estão ficando? Eu acho que elas se esconderam, para falar a verdade. Será que elas se esconderam? Provavelmente depois que eu cunhi pra minha casa, eu tenho certeza que elas foram correndo. Mano, será que os pais dessas meninas não sabem que elas ficam fazendo isso com os outros, não? Eu não sei, eu não sabia. Será que a família delas não sabe que elas ficam fazendo isso com os outros, não? Isso aí é ridículo, não é coisa que uma pessoa faz, não. Então? Será que elas ficam escondendo esses pais até hoje? Porque, tipo assim, ou o pai também é muito irresponsável. Ou também não deu educação pra elas, que não é possível. Pra chegar e bater assim em outra pessoa que não conhece, que a gente nunca fez nada pra elas, é inexplicável. É, então. Você tem certeza que você viu elas ali na Casa Verde? Eu vi. Hoje mais cedo, elas estavam te esperando ali? Aham. Elas estavam, tipo, sentadas, assim, no asfalto. Quando você passou, elas estavam sentadas no asfalto da Casa Verde? Sim. Na Casa Verde? Uhum. Mano, elas só podem ter entrado, de verdade. Marinha, ignorem o barulho de obra, tá? Porque aqui no nosso condomínio tá tendo muita obra, muita casa sendo construída. Mas, mano, a gente já andou o condomínio inteiro. E até agora a gente não achou elas. A gente não achou elas. A mamãe acha que elas realmente se esconderam. Mano, eu tenho certeza que na hora que eu entrei pra minha casa, comecei a bater na porta, provavelmente nós foram correndo pra casa delas. Mano... Pra casa de alguém, né? Alguma amiguinha delas. Faz sentido, faz sentido. Então, ou elas se esconderam, ou elas foram embora, ou elas entraram pra casa da família delas, alguma coisa do tipo, que mora aqui no condomínio, sabe? Mas a gente não achou elas. A gente literalmente andou o condomínio inteiro. A gente voltou no condomínio duas vezes e a gente não achou elas, sabe? Mano, a gente não vai ter conseguido ter feito nada com elas. Mano, de novo, mano. De novo. Caramba. Sabe, gente? Toda vez que eu tento ir atrás delas, toda vez que eu tento perguntar o que tá acontecendo, qualquer coisa do tipo, a gente não encontra elas. Mas, literalmente, Mano Maia, parece ter mágica. Realmente. Gente, para pra pensar. Não parece ser mágica? E o pior, parece que tá voltando tudo de novo. Agora a gente vai conseguir nem mais sair no condomínio porque em paz, mano. Só por causa dessas mudanças. Real, gente. Tá tipo um caminho de minhoca. De verdade. Tipo assim, elas vieram, elas fizeram tudo aquilo naquela época com a gente. Daí elas foram embora e a gente, tipo, pode voltar, andar no condomínio e fazer as coisas. Agora elas estão voltando de novo. E, sabe, estão fazendo os mesmos tipos de coisa. Por que elas não ficaram em paz dessa vez? Se já fizeram tudo aquilo com a gente. Tá tudo se repetindo. Parece até mágica. Real, mano. Elas vêm, fazem negócio com a gente ou implica com a gente ou qualquer coisa e, tipo assim, somem do nada, sempre. Mas é isso, sabe, gente? Não conseguimos fazer nada. Não conseguimos ir atrás delas. Nem nada do tipo. A gente não achou elas. Gente, de qualquer jeito, eu vou ter continuado ficando com a minha boca roxa ou eu vou ter perdido o dente. Mano, tá muito roxo, de verdade. A gente não sabe o que a gente vai fazer. Mas é isso. Tomara que elas não voltem. Mas é, tipo, procurar a gente e fazer essas coisas com a gente. Tchau.